Hoje perdi um pedaço de mim E muito triste sorri Uma lágrima correu-me do rosto Quando antes sentia o oposto Andei por lados e lados Em caminhos desesperados À procura de sedução Que me devolva a paixão De te deixar Agora dou mais valor A tudo que abandonei Coimbra foste a mais bela cidade De que me apaixonei De que me apaixonei Que tenho lados e lados Em caminhos desesperados À procura de sedução Que devolva a paixão De te deixar